Mário Automotive, restauração de clássicos e cuidados com o seu vintage Faça a aplicação do verniz Vou pegar o verniz Poliuretano PU 5 para 1 da WEG Vamos testar o verniz para ver como que é Me disseram que pode escorrer fácil Mas deixa muito cristalino, sem casca de laranja Vamos testar para ver o que acontece Então eu dei uma mão Foi a primeira de mão que eu dei Vamos lá, vou dar uma olhada Uma de mão quase fechou, tá vendo? Tem um pouco de porosidade ainda Não alastrou tanto assim não Um outro lugar que a mão ficou mais molhada Até que já alastrou, tá vendo? Então Vamos esperar um pouquinho que eu não sei o tempo de demão desse Cara, bem molhado Muito molhado Realmente ele demora um pouco para enxugar Mas, cara, tá bonito Primeiro alemão Primeiro alemão Primeiro passado de verniz em cima da tinta Sagola 1.3 Estamos trabalhando aqui Com Trabalhando com Desfoca Com 30 libras Certinho, tá vendo? Com o filtro que eu fiz Qualquer hora eu posto um vídeo a respeito desse filtro aí E por que que está com símbolo de radioativo Plutônio Para a gente não se machucar Mas depois eu explico isso No próximo vídeo Então Tá aí Vou dar um pause Esperar uns minutinhos Deixa eu dar uma enxugada A gente entra com a segunda demão Bom Vamos lá para a segunda etapa Segunda demão Deixar com duas para-choque E Vamos ver o que que acontece Total de verniz preparado Deu 500ml Entre a primeira demão E agora para a segunda Vai dar 500ml no total Vamos ver o rendimento de quanto sobra Para dois para-choque de maré Um para-choque até grande Então vamos lá Dois bar Redondo com ele aberto Dois bar Tá uma lastrada né Tá uma lastrada né E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. A casca de laranja não está grossa. A casca de laranja ficou chique. Está vendo? Esse ângulo aqui está pegando a casca perfeita. Mas olha lá o que nós estamos vendo. Estou vendo bem de pertinho essa região aqui. Então, mas ficou bacana. O de trás não escorreu. Está certinho. Bem lisinho realmente esse verniz. Tem uma outra jogada. Ele demora. Entre primeira e segunda demão tem que ter um certo tempo aí, viu? E realmente ele desce. E uma camada grossa de verniz. O revólver ali. Essa gola manda bastante. Né? Essa gola manda bastante material. Vai ficar ligeiro. Olha lá. Mas ficou bacana, viu? O conteúdo geral. Eu acho que está bacana. O único lugar que escorreu, mas escorreu na primeira demão. Foi esse chorinho aqui, ó. Né? Não sei se eu consigo pegar para vocês verem. Olha lá o tamanho do... Só uma gotinha. Eu errei a passada na primeira demão. Aí deu uma... Uma atrapalhada. Mas no conteúdo geral. Os para-choques ficaram bacanas. E... Vamos esperar secar. Né? Vamos esperar secar. E aí a gente põe no sol e dá uma olhada. E aí a gente conversa depois a respeito do verniz. Como é que ele é. Beleza? E aí a gente conversa.